Essa daqui é pra quem curte a vida Porque a vida é boa pra caralho Simbora! Minha amante olha Eu não sei quando vai chegar Eu tenho pressa de viver Eu tô aqui pra aproveitar Na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na Meus pais, meus amigos E tudo que eu deixar Eu vivi, eu amei Eu sorri, eu chorei Eu estou aqui E a Júlia, a Jorge Eu estou aqui Essa vocês não podem ficar parada É a minha de fé Balança A minha preferida Eu, eu cresço com essa mulher Eu vou para lá em Maldivás A minha de fé É a minha preferida Eu, eu cresço com essa mulher Eu vou para lá em Maldivás Ah, aquele mar azul bebê Quem fala nisso Quero fazer uns três com você Só imagina Eu por baixo e tu por cima Aquela adrenalina Você toda possuída Me puxa pela camisa Me pede Júlia, Jorge me domina Calma que eu não sei lutar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansar eu paro Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos Por quê? Porque a festa vai continuar Quem sabe canta vai É a minha de fé Minha preferida Eu, eu cresço com essa mulher Eu vou para lá em Maldivás A minha de fé Minha preferida Eu, eu cresço com essa mulher Eu vou para lá em Maldivás 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 Eu por baixo e tu por cima Aquela adrenalina Você toda possuída Me puxa pela camisa Me pede Júlia, Jorge me domina Calma que eu não sei lutar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansar eu paro Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa vai continuar Asas da vida Com olhares disfarçados de amor Vi a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Me ama Essa tem história Essa é pra quem tem história Vai lá Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpresa quando eu vi Aquela história Parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis deixar Mas pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Eu sou pra onde Nem se vai demorar E logo agora Essa vontade louca De dizer Que mesmo longe Eu não deixei de se amar Tem as diferenças Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora Cadê você se embarar? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não pude acreditar Quando você foi sem me dizer Que a alegria ia voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama E eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não pude acreditar Quando você foi sem me dizer Que a alegria ia voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Me ama Vocês são maravilhosos! Obrigada! Obrigada, gente!